A fundação que administra o legado do poeta chileno e prêmio Nobel de literatura Pablo Neruda lançou nesta quarta-feira um pedido de ajuda econômica. O local precisa de auxílio para manter o funcionamento adequado das três casas-museus afetadas após dois anos de pandemia. As duas casas na costa central do Chile, uma no balneário de Isla Negra, outra no porto de Valparaíso, além da que fica no centro de Santiago, aos pés do Morro de São Cristóvão, estão entre as principais atrações turísticas do país, visitadas anualmente por 350 mil pessoas. Mas a pandemia causou o fechamento das três casas que o poeta construiu ou restaurou e só reabriram em setembro do ano passado. Hoje recebem apenas 15% dos visitantes de antes. Fomos uma fundação financeira muito positiva e bem-sucedida, pois tivemos mais de 300 mil pessoas visitando as casas em um ano. Nas três casas tivemos 300, no máximo 350 mil. E isso nos permitiu fazer duas coisas, manter o legado de Neruda em muito boas condições e fazer todas as atividades culturais da fundação gratuitamente. Durante o fechamento das casas, funcionários tiveram reduzido a metade o salário e foi possível manter os trabalhos de limpeza e segurança. Mas hoje as contas não fecham para manter o funcionamento normal, nem para começar um dos projetos mais atraentes da fundação, abrir um novo espaço dedicado ao poeta. Fernando Salles admitiu que bateram sem sucesso as portas do governo anterior do conservador Sebastião Pinheira e de várias empresas para obter financiamento.